O Brasil festeja hoje o dia da padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida, mas para a Igreja Católica, qual o verdadeiro sentido desta festa, Padre Tunir? Olha meu irmão querido, a festa de Nossa Senhora Aparecida aqui em Teresina, nós chamamos a festa da Mãe de Deus, é a expressão do carinho, do zelo, do amor de Teresina para com Nossa Senhora. Todos nós sabemos que Maria não é a salvadora, quem nos salva é Jesus, mas Maria nos leva até Jesus e traz Jesus até nós. Então é uma festa de alegria, de júbilo, porque nós amamos Maria, cuidamos dela e ela cuida de nós com carinho infinito. E a gente percebe que o povo, olha, acompanha de perto esta posição e a autoridade maior da Igreja Católica do Piauí está aqui ao nosso lado. O senhor, qual é o significado desta festa? Hoje todo o Brasil celebra a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E em Teresina o nosso jeito próprio, local de fazê-lo, é com esta festa da Mãe de Deus, esse grande momento, concentração com muita gente, celebração da missa, para nós o ato principal. E depois esta procissão com a reza do Terço, até o Centro Pastoral Paulo VI, onde haverá a coroação da imagem, como símbolo da nossa homenagem à Mãe do Senhor. Essa festa hoje completa exatamente 10 anos, tudo começou com o Dom Celso. Isso, por isso ele hoje fez a homilia da missa, graças a Deus, estava em condições de saúde, de fazê-lo, fez muito bem. Nos chamou alegria pelo anúncio da salvação que Maria recebeu, pelo canto que ela exultou de alegria. E nós alegres de podermos dar o testemunho do nosso amor àquela que Jesus disse, eis aí tua mãe. Mãe de Deus, que gosta, se lembrar o que você quer, que o Senhor que te imatulada, o Senhor apareceu.